Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa campanha de cruzeiro de 153 aqui no canal do Aki, mais um prazer de vocês comigo, somos o Duke Ernest da Áustria, já temos 49 anos, se não me engano nós começamos com 34, foi isso, não foi? Acho que foi alguma coisa assim, nós já fizemos uma enorme expansão aqui, mas tem muito mais a expandir ainda, tá, galera? Então deixa eu esperar passar um tempinho aqui, rapidinho, o que você tá fazendo? Ok, tá me dando uma grana aqui, grana, grana sempre é, né, grana é grana, grana é lindo, é essa condesa aqui que tá no meu negócio que eu tenho um Hulk nela, você é minha granddaughter, granddaughter, eu quero mais taxa de você, granddaughter, e eu vou usar um Hulk em você pra fazer isso, isso tá maravilhoso, o que você tem aqui? Scary, scary, quando você tem? 5, cara, você não vai durar Putz, 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 putz Se essa mulher morrer, e provavelmente ela vai morrer Uau, isso é bem ruim, olha só a pele dela aqui, galera, não sei se dá pra vocês verem aqui na definição, mas ela tem isso aqui, escama, tá, ela tem algumas escamas aqui, ó Se essa menina morrer, e provavelmente ela vai morrer Preciso do seu título, essa é a verdade, eu preciso Eu preciso de prestígio Vamos lá, galera, vamos começar a fazer algumas decisões aqui pra subir o prestígio, vai Vamos clicar aqui, vamos fazer um Preciso fazer caçada também, que meu estresse tá alto Vou fazer um festival aqui Gastar 100 anos no festival, é isso E além disso, vamos clicar aqui, vamos dar request claim Ei, papa, dá um claim aqui É nóis, papa, é nóis, é nóis, é nóis Agora eu posso declarar guerra aqui, pressionar meu claim Mas custa 50... 51 só Meu Deus, eu preciso de prestígio, alguém me dê prestígio Good evening, galera É nóis Além disso, eu gostaria De também fazer um call for hunting depois Tá rolando aqui, mais opinião ou opinião Eu vou ganhar um wiki hook nele? Boa, é nóis É nóis, operador Que tal você... Nem sei o que eu quero fazer Quero diminuir isso aqui Sei lá, nem... Por muito pouco o cara não me dá o claim lá do imperador What the fuck, cara Obviamente não iria rolar, mas... Ah, era um menino engraçado isso aqui O imperador realmente tá curtindo a ideia aqui É nóis, imperador Até mais, ganhei 150 de prestígio Hello there Peraí 150 de prestígio Posso declarar guerra? Meu claim Não, com 51, não tenho ainda Seja bem-vindo Quem chegou aí, quem chegou aí Good vibes Seja bem-vindo, meu querido Obrigado pelo follow Tamo junto, cara Vou gastar uma grana aqui pra ganhar... Tentar ganhar prestígio, galera 75 dinheiro, tem prestígio? Tem prestígio? Não tem Mas tem dinheiro O Papa vai ter 30 de opinião comigo Ah, o Papa... É... Eu acho que eu prefiro a opinião com o Papa Quem que é você? Notável West O que que você tem? Eu tenho um claim aqui Nessa nação Onde é? Lá em cima Na Hungria É, deixa o cara aí, né? Mais 150 de prestígio Oh God Oh God Oh God Tem mais 150 de prestígio aí pra mim? Não Não tem mais nenhuma ação, galera Que eu possa fazer Eu preciso declarar essa guerra aqui Esse cara tá fazendo aliados Eu tenho uma guerra de independência lá O negócio não tá rolando Oh God O que que você tá falando? Chamada pra guerra Boa, 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 boa Não Não Não, essa guerra não Porque eu vou ter um tratado de paz com ela E eu não quero What? Não, não posso ter um tratado de fucking paz com ela Eu não consigo clicar Vamos guerrear Eu preciso de prestígio Ah, tem esse cara aqui que tem 21 Ele é meu vassalho, meu knight Ok? Beleza Eu vou pra batalha agora Vai gritando, né? Meu querido Ah, provavelmente eu vou perder Não Ah Tudo elite agora Tá chegando mais quentão lá Oh God Oh God Oh God Oh God Cadê a menininha quando eu preciso dela? É, melhor correr gritando, né, galera? Corre gritando Corre gritando que é melhor Corre gritando Tá, peraí Ah, cadê você? Eu preciso que você faça reinforce levies aqui Vai ser bem mais interessante pra mim Tem um perk, ok? Ah, foreign affairs, etc Ok Vamos voltar Elas tem dois caras de exército Eu deveria comprar somente guerras que eu vou ganhar Não qualquer guerra Vou colocar o cara de seed aqui Meu filho tá ali pra eu selecionar Isso me deixou muito intrigado Deixa eu ver se ele tá aqui Não, não tá, não Como knight, não Isso aqui não é um É um baronado Por que eu não posso fazer seed aqui? Ah, seed aqui embaixo Ok Deixa eu ir lá ajudar o cara Deixa eu desfazer essa seed aqui que o cara pegou Corre gritando, meu querido Oh, God Corre gritando também O cara já tá vindo de novo pra cima de mim Fala sério Defeated? Não É isso Tentei ganhar lá os negócios, mas não rolou Galera, 51 de prestígio Assim, não é possível Pior que ela tem mais ou menos o tanto de exército que eu tenho agora, né Que não é necessariamente bom Você tá em guerras? Não Você tá em guerras? Tá se defendendo contra esses caras aqui? Isso é bom E eu preciso que o meu exército seja recuperado aqui Tá se recuperando devagarzinho O que que tá rolando? Meu vassalo tá fazendo zoando Ele vai pagar dinheiro e prestígio Isso é bom, hein Dinheiro e prestígio Tentei 100 de opinião comigo 150 Eu vou ganhar 100 De diplomência Tá bom Eu prefiro Ao invés do dinheiro Ganhar prestígio Até porque eu tenho que subir isso aqui Na autoridade da coroa Em algum momento Mas primeiro Let's go, baby Vamos declarar essa guerra aqui Lindo Lindo Lindo, 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 lindo Eu posso chamar meu amigo aqui Pra guerra Pior que você nem tem exército direito, né Cara, eu perdi minhas alianças Eu nem tinha reparado nisso Mas eu perdi minhas alianças Eu deveria estar negociando alianças aqui Na verdade Porque você virou um rei, né Por isso que eu perdi minha aliança Esse cara aqui morreu E aqui em cima Cadê? Por que que eu perdi minha aliança com você? O cara foi integrado aqui Isso explica Isso explica muita coisa Ok? Eu tenho 2k e 700 de exército Qualidade do meu exército é sensacional Esse cara aqui tá preso numa batalha Talvez A gente tenha uma bela chance aqui, galera Chance única, inclusive É nóis, chega aqui, hein Agora eu fiquei preso com esses dois regimentos aqui Não fala sério O que que tá rolando? Call to War Você também declarou uma guerra Contra esse duque aqui Poxa, não é uma boa hora pra Ir pra essa guerra Vai perder 20 opiniões comigo Tá bom Eu saio da guerra Não quero entrar nessa guerra aqui, não Oh, God Já era, né Já vou travar essa fucking batalha aqui Vamos ver, galera Molei igual aqui Tá bom Tá indo Tá indo ao nosso favor Nosso exército é muito superior, né Apesar de eu ter pego Uma péssima posição de batalha aqui Nosso exército é bem superior Vai morrer gente, hein, galera Morreu gente ali Não tá escrito E aqui eu vou pegar o cara de Siege Se eu conseguir clicar Siege guy Come on, man Vou fazer esse Siege aqui rapidinho Ok E meus exércitos estão sendo repostos Eu espero Tô sofrendo um pouco de atrito ali Mas vai dar certo Hoje tem vídeo de CK3? Tem sim, meu querido Tem vídeo lá de CK3 Daqui a pouco eu virei Irmão jurado do Papa É tipo isso Cara, ser amigo do Papa aqui É extremamente OP Seja feita com sucesso Vamos nesse baronado aqui Que tá do lado Minha Siege é muito rápida, galera Você vai vir retomar isso aqui Eu te ataco É, ele tá vindo Cara, você não tá fazendo nada, vai Esse cara aqui é, tipo Totalmente um último Fica aqui Decisões Não, não quero nada disso Vou retomar isso aqui Vou atacar ele Ele quebrou lá, infelizmente Deixa eu trocar pra Esse alguém mais Alguém poderia ser melhor aqui Não, eu não tenho ninguém com um Threat decente Esperar um pouquinho Talvez o próximo Tic Quanto tempo aqui ainda? Esperar o próximo Tic E vou lá Ficou? Muito mais soldados agora Que eu tenho Batalhazinha aqui Pra arrebentar eles de novo Let's go, baby Let's go, baby Cara da Siege Seize mais um baronado aqui Mais um condado, perdão Tem um monte de prisioneiro aqui Que eu posso vender E aí, cinquentão de dinheiro por esse? Vale Você Cem de dinheiro por você? Uau Por quê? Uau Cemão de dinheiro Cemão de dinheiro É cemão, né, galera? Cemão é cemão, pô Cem novecentos exércitos, ó Acho que mais duas Sieges E... Daí a guerra, cara Siege aqui tá demorando um pouco This is a auto-break Pra variar, né? É, duas Sieges mesmo Elas tão batalhando ali embaixo Não tem problema, não Tanto faz Mas essa Siege aqui GG Eu acho que a minha Siege Eu espero que a minha Siege Seja mais rápido Porque a dele tá fazendo 2.2 por dia Eu também tô fazendo 2.2 Esse aqui é de 250 Esse aqui é de 300 E eu estou fazendo Siege em 14 dias O que que tá rolando? Tá bom Sei lá Aprendi o segredo de alguém ali Ah, você quebrou, né? A barreira 18 dias agora Estou fazendo em 14 Em teoria É, em teoria Eu sou mais rápido E daí vai dar pra dar Enforced Demand WTF? Ah não, essa guerra aqui não é minha Ok, ufa Priste escandaloso Eu vou ganhar 100 de piedade Esse cara vai me odiar O fervor do Catolicis Vai diminuir em 10 E aquele cara vai perder Um nível de devoção Ou eu posso dar uma segurada nele Sei lá Tanto faz Eu nem gosto desse cara Mano? Ok Enforced Demand Meu querido É o seguinte Enforced Demand, tá? É nóis Yeah, baby Yeah, baby So be it Estou acima do nível de vassalos? Por quê? Tem 21 de 20 vassalos Oh, God Isso não necessariamente é bom, né? No caso é muito grande, ok Ahn Que isso? Ultimate Country A gente já vai arrugar Isso aqui também Dismiss Posso declarar guerra Posso fazer um monte de coisa Inclusive eu posso fazer isso aqui, ó Que era o que a gente queria, certo? Formar o reino da Bavária Vou gastar 400 de dinheiro Mas eu vou ganhar 400 de prestígio Let's go, baby Let's go, baby Create title Create É nóis Tamo junto Ainda estou acima do meu nível de vassalos Mas eles vão deles Eu entendo Tchau E agora eu tenho um monte de problema Para resolver Porque Few knights Não, eventualmente vai aparecer mais knights Porque Cadê? Pode te prender, hein? A gente prende você Aqui, ó Muitos Ducados Tá vendo, galera? Agora eu tenho que entregar alguns ducados Para algumas pessoas Porque Simplesmente porque eu tenho que entregar Eu só posso segurar 2 quando eu sou um rei Mas o fato é que eu sou o rei da Bavária Neste momento Sou o rei da Bavária E como rei da Bavária Eu não vou perder o meu título maior Por mais que os títulos menores se desmantelem O meu herdeiro sempre vai pegar O meu título menor E isso é maravilhoso Inclusive Ele ainda não teve nenhum filho Isso é preocupante Isso é bem preocupante Cara, você não teve nenhum filho ainda Você teve uma menina aqui inteligente Mas você não teve nenhum filho Bem preocupante mesmo Porque já tem 38 anos Sei lá o que esse cara tá fazendo Uma coisa que eu sei que ele não tá fazendo É filho, né? Galera, eu preciso organizar isso aqui Eu preciso passar esses títulos Para alguém Eu preciso fazer um monte de coisa Mas eu vou encerrar nosso episódio por aqui Somos o rei da Bavária Nós temos muito exército agora Uma capacidade de exército bem grande Posso ter aqui Cadê? 4K e 400 de exército E é isso Aquele abraço do Aka Até o próximo episódio Tchau, tchau